Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Formação Trader Renomado. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Formação Trader Renomado pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Formação Trader Renomado me ajudou a ser lucrativo no mercado de opções binárias. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer aprender do básico ao avançado todas as técnicas para dominar esse mercado e ganhar muito dinheiro. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como fazer bons investimentos e sempre perdia dinheiro. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja ser lucrativo no mercado de opções binárias, aprender do básico ao avançado todas as técnicas para dominar esse mercado e ganhar muito dinheiro. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o Formação Trader Renomado. O Formação Trader Renomado não é vendido no mercado livre e não é LX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso, eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do Formação Trader Renomado. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei um link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Formação Trader Renomado. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Formação Trader Renomado. Foi o que salvou a minha vida. Então, clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.